Catiúcia, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, segue conduzindo reuniões do Conselho da Amazônia, na região norte do país. Quem está lá em Porto Velho e ao vivo traz os detalhes para a gente é a repórter Cláudia Boiunga. Oi Cláudia, boa noite para você. Boa noite, Paulo. A vinda do presidente em exercício, Hamilton Mourão, à Rondônia faz parte da terceira rodada de viagens de Mourão com encontros com governadores dos estados da Amazônia Legal. Mourão encontrou mais cedo com o governador de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, que mostrou para ele os projetos de fiscalização e preservação que o Estado vem fazendo. Em relação à questão do desmatamento, que é um problema em toda essa região, inclusive no Estado de Rondônia, Mourão afirmou, falou da importância de integrar os três sistemas de monitoramento que existem no Brasil, além de atuar na fiscalização e na repressão das queimadas aqui na região. Em relação à função do Conselho da Amazônia, Mourão ressaltou que o trabalho desse Conselho é coordenar e integrar esferas, várias esferas de governo e de órgãos que trabalham na preservação e no desenvolvimento sustentável da região. Mourão esteve mais cedo em Cuiabá, capital do Mato Grosso, e a repórter Luana Karen acompanhou essa viagem. Veja na reportagem. As margens do rio Cuiabá, uma riqueza ímpar de encher os olhos. Aqui no Mato Grosso está uma parte do Pantanal, considerada a maior área alagável do planeta. O bioma tem mais de 120 mil quilômetros quadrados e é o habitat de onças pintadas, jacarés, capivaras e inúmeras aves. A região também faz parte da Amazônia Legal. E é para proteger essa biodiversidade, aliando medidas de preservação e desenvolvimento social, que o presidente em exercício Hamilton Mourão vem percorrendo os nove estados da Amazônia Legal. Em Cuiabá, ele se reuniu com o governador Mauro Mendes, colheu sugestões e fez uma análise dos pontos prioritários que devem ser atendidos em Mato Grosso. A questão do desenvolvimento social é fundamental. Por isso que se discutiu a questão de saneamento, a questão do apoio de saúde. Nós temos ainda doenças endêmicas como dengue, febre amarela, malária, que os organismos do Estado têm que ter um olhar mais rigoroso e com uma capacidade realmente de apoiar essas populações que vivem nessas áreas mais isoladas. Em relação ao risco de queimadas no período da seca, o presidente em exercício aposta na prevenção. Nós temos que nos antecipar ao problema e ter gente no terreno com capacidade de, se não impedir, pelo menos a tempo, impedir que o fogo progrida da forma como progrediu ano passado. Hamilton Mourão também falou da importância da participação dos governadores na busca de soluções para a Amazônia Legal. Eles podem não pertencer ao Conselho de Direito, mas pertencem de fato, porque eles estão sendo efetivamente consultados sobre as políticas necessárias.